Do Fred, Gabriel Almeida me chama, traz o Gabriel na tela. Olha só, três homens presos, tráfico de drogas. É o influencer da droguinha. O que é isso? Jesus amado, o povo em casa deve ter assustado. O cabra me metendo uma colher lá dentro do vaso sanitário. Ei, Gabriel, que trem esquisito é esse aí. É influencer do tráfico, daqui a pouco tem a morena do tráfico, influencer do tráfico, vaso sanitário com um negócio com colher dentro. Que loucura é essa, Gabriel? Só você pra explicar esse negócio. Pois é, Branquinho, os bandidos estão cada dia mais ousados, viu? Nesse caso aí, a polícia teve que retirar ali parte da maconha que eles tentaram esconder. Eles colocaram ali algumas maconhas, parte da maconha da droga dentro desse vaso sanitário e deram descarga pra que a polícia não encontrasse essa droga. Mas esse pessoal aí, esses três que foram presos, eles tinham até a marca pra poder vender essa droga. Anunciavam a droga nas redes sociais, colocavam ali tudo dentro de um saco plástico, zip log, e depois pregava o adesivo com a logomarca deles. Então, eram os empreendedores, os criminosos que faziam a parte ali de administração dessa falsa empresa, que era a empresa do tráfico. A gente vai conversar aqui agora com o Tenente Said, que é o responsável por essa operação. E eu quero saber primeiro, Tenente, como vocês chegaram até esses criminosos? Boa noite. Boa noite. Foi a partir de uma abordagem que a gente fez aqui em Goiânia mesmo, um indivíduo em atitude suspeita, foi feita a abordagem. E na entrevista ali, segundo o mesmo, tinha feito a compra nesse local em Aparecido de Goiânia. A equipe de pronto, deslocou até o local, e ao chegar no local, um dos empreendedores do tráfico foi tentado fazer abordagem, estava na porta de sua residência, o mesmo, ao avistar a viatura, correu pra dentro da sua residência. E quando a equipe fez o adentramento tático, ficando um pouco atrás dele, ele tentou correr pra residência e tentou desfazer da droga. Inclusive deve ter desfeito de várias porções, dando descarga ali e pela janela. Enfim, mas não teve êxito de se livrar do total da droga, e foi dado voz de prisão, foi achada aí uma quantidade considerável de uma super droga, do skunk, de uma super maconha, e foi dado voz de prisão e encaminhado pra central. Essa super maconha é mais cara do que a maconha comum? Isso, bem mais cara, pela qualidade, segundo eles, pela qualidade e pelo poder de alucinação dela. Eles anunciavam isso nas redes sociais, não tinham vergonha nenhuma, era tudo ali tranquilo, como se nada de errado tivesse acontecido. Pois é, né? Cara de pau doido, num mime doido, né? No estado de Goiás, fazer uma novidade dessa aí, né? É num mime sem noção, num mime. E eu costumo falar, o bandido, o ladrão ou o traficante, ele tem que ter noção das coisas, ele tem que ser mais esperto do que o cidadão comum, até porque ele não quer trabalhar, né? Ele tem que ser mais esperto. Esse aí não foi muito esperto, não. Tá no estado errado, fazendo coisa errada. O que a gente viu ali nas imagens é que a maconha estava dentro do vaso sanitário. Eles tentaram descartar essa droga. É, com certeza conseguiu dispensar muita coisa até a equipe. Porque a equipe não é porque o cara saiu doido, correndo, que a equipe vai entrar na mesma velocidade. Então, assim, naquele meio tempo que ele teve, ele conseguiu dispensar alguma coisa, mas não foi tudo. Eu reparei também que ali no saquinho onde eles colocavam essa maconha, tinha até a logomarca. Eles realmente queriam montar uma empresa, um negócio do crime. É, sem noção, né? Igual falei, é a marca deles de certa qualidade, né? Do produto ilícito dele, né? Mas tá preso, foi autuado aí por tráfico, né? Os dois. E agora a gente segue aí, pra maiores, trombar com eles futuramente, que a lei é frágil, né? Pra quem agora tem um detalhe, presta muita atenção. Essa não é a primeira vez que esses indivíduos, esses homens aí, os criminosos, eles vão presos. Eles já têm uma extensa ficha criminal. Eles não aprendem. Vão pra cadeia, a justiça solta, eles voltam de novo, e como bem disse o tenente, provavelmente vão estar na rua daqui a alguns dias. A ficha criminal deles era extensa, né, tenente? É, já reincidente, na mesma modalidade criminosa, né? Por tráfico aí. É, costumo dizer sempre aí que o cara que tem a malícia de não querer fazer o certo, começa ali no colégio, vai testando a seca, testando, vai pro tráfico, vai pro roubo, e vai achando que é tudo tranquilo, né? Até o dia dele reagir e jogar pra cima do enquete policial. No estado de Goiás, tudo pode não funcionar. No Brasil, vamos falar, principalmente legislação. Mas o dia que o cara resolve atestar a credibilidade da profissão militar, é onde ele roda, né? É o fim do mundo criminal dele ali, porque ele vai atirar contra a equipe, com adrenalina no sangue, vai errar, e a gente não vai errar. Obrigado, senhor, pelas informações. O Branquinho tá chamando a gente. Pois não, Branquinho? Gabriel, eles eram bons de marketing, né? Vendiam nas redes sociais, o negocinho embalado ali. Daqui a pouco você vai... Escuta, os empreendedores do tráfico aí, daqui a pouco vão fazer embalagens de 40 gramas. Viu? Porque 40 agora parece que pode. Dá um monte de baseada aí, o pessoal vai fazer até embalagem de 40 gramas. O judiciário diz que pode. Deixa eu falar uma coisa pra você. Me chega a informação aqui de uma ocorrência, algo sério, aconteceu na região central, tanto que essa equipe parece que vai se deslocar agora. Confirma aí com o Tenente Said, qual que é a ocorrência, o que que tá acontecendo? Exatamente, viu, Branquinho? Vou conversar aqui agora com o Tenente, pra gente saber exatamente isso. Tenente, ao que tudo indica, parece que um corpo foi encontrado no centro de Goiânia, tudo claro, ainda vai ser apurado, mas você já tem alguma informação, a polícia já tá indo pro local, é realmente essa suspeita? É, tem duas viaturas, mesmo que foi averiguar essa novidade, mas não tá confirmada ainda. Não tá confirmada então que esse corpo foi encontrado, mas é a suspeita, né? Isso, provavelmente morte natural. Tá certo, obrigado, Tenente, pelas informações. Pois é, Branquinho, a gente vai apurando aqui ao longo do Cidade Alerta, esse corpo teria sido encontrado ali no centro de Goiânia, ainda não está confirmado, o Tenente vai sair daqui e vai direto pro local, viu? Muito obrigado, Gabriel Almeida, agradeça aí o pessoal, a equipe do 38º Batalhão, qualquer novidade, inclusive, sobre essa ocorrência, pode chamar que a gente liga direto contigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.